E aí gente, eu tô aqui com o Danilo pro sensacional quadro leituras obrigatórias. Danilo, eu sei que tu tá esperando que eu vou te perguntar do Astronauta 4, da Marvel, não. A gente quer saber o que tu lê, cara. Tudo bem? Tudo certo. Danilo, de coisas atuais, assim, tá em banca, livraria, tu lê alguma coisa? Olha, é... Se tiver que fazer uma indicação, a última coisa que eu li, que eu achei do caralho, foi o Nameless. Nameless? Morrison. Hã? Morrison, exatamente. Acho o Nameless, é muito bem desenhado, uma história muito legal, mistura ficção científica, mistura até o World of Craft. Pra mim, assim, eu acho que foi um lançamento recente muito legal. E o Batman vs. o Otelino, que eu não sei se sai aqui no Brasil. Lé, sai. É maravilhoso também, que é do Tom, da Arthur Mandrake. Eu não me lembro o escritor, mas é do Lee Wicks e eu acho, assim, um dos melhores desenhos do Lee Wicks. Compre, então, quadrinhos regularmente, que é um leitor, assim, do Lee Wicks. Não, eu tenho períodos em que eu não compro, que eu fico meio sem ler, daí depois me interessa alguma coisa. Aí tem também, se existe esperança, você vem aqui e compra uma porrada de coisa. Compra muita coisa dos próprios autores que estão aqui no RCCL. Tô louco pra ler do Pedro Mauro Gatilho, o Cancunso do Ganja, do Davi Kalil, e uma porrada de outras coisas. Supondo que é tua casa, eu não quero que isso aconteça, tá? Tô casa que tá pegando fogo. Tem que levar alguma coisa que faça parte do teu coração de canto, que serve. Se for pra escolher um livro, uma edição de Calada das Trevas, que é a reprodução dos originais. E vai demorar um pouco, porque também eu tenho o do Max Ocelli, do Miller, do Moridor. E tenho também algumas coisas aí do Jack Davis também, que ia ser difícil de deixar. E é que são aqueles Arts Edition, tamanho grande? Sim, tamanho grande. Ah, merece. É uma reprodução da parte original, sem cor, sem nada. Como você vê, onde ele usou retoque, dá pra você perceber quanta arte inteira usou. Eu acredito que ele deu uma pincelada, que pra artista, assim, eu acho que é um material que é de tática. E sem secador das trevas, o Watchmen, a queda de pitoque, o que que eu acho que não pode faltar numa estante de um conhecimento agora, assim? Tem que ter. Olha, eu acho que tem materiais que são revolucionários. Você citou alguns materiais revolucionais, algumas coisas revolucionais. Pra mim, os primeiros quatro volumes, os primeiros cem números do Quarteto Fantástico, marcam o quadrinho moderno. Aquilo é quadrinho moderno. Então, eles são colecionados em Essentials da Marvel, em quatro volumes. Eu acho que esses primeiros cem números do Quarteto Fantástico definem a coisa, não só do estilo super-herói, mas também da linguagem de quadrinhos. Sim. Eu não sei se essa última pergunta faz sentido pra ti, mas o melhor do ano até aqui, chega até o começo dos guys, foi a melhor coisa desse ano. Eu acho que foi o Batman do Horteli, não foi uma das coisas que eu falei assim. O que eu não esperava que ia ser do caralho. Não é uma coisa assim, não é nenhum que eu gostei, não é nenhum Watcher, mas é uma história bem legal, bem contada, com um desenho maravilhoso. É tudo Lewis? Todo ele é Lewis? Tem uma historinha de pick-up no final. Sim. Eu dei só um detalhe pra atualizar pra galera. Tu tá na Marvel nesse momento? Não, eu vou fazer um projeto próprio. Projeto próprio? Tem um detalhe, alguma coisa? Não, provavelmente no começo do ano que vem a gente vai soltar. Não sei, não é nenhum problema. Gente, então era isso. Valeu Danilo. Agora conhecemos um pouco mais do teu lado leitor. Acho que a gente tinha curiosidade. Tchau galera. Valeu.